Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia, hoje é dia 23, eu vim mostrar pra vocês o que que deu certo aqui na minha sementeira. Olha só gente, esse daqui é o meu pé de milho, ó, ele já tá até procurando a raiz, ó, tá saindo aqui, já tá até procurando terra. Olha só, esse é o meu pé de milho, milho doce, olha como cresceu, gente, cresce muito rápido, em uma semana ele já tinha apontado. De dentro da pontinha começam a sair as folhinhas, ó, meu manjericão roxo, meu quiabo, não deu muito certo, esse foi o único que nasceu, meus tomates, tem tomates aqui de vários tipos, ó. A couve de nabiça, erva-cidreira começou a nascer agora, olha só, brotinho ali, salsinha crespa, ó, aqui eu tenho o manjericão normal, asineas, olha só, que gracinha. É, o cominho preto demorou um pouquinho pra nascer, mas também cresceu. A minha abóbora espaguete, olha que coisa mais linda, assim, vou plantar abóbora, não tem espaço, mas vou plantar. Esse daqui são os girassóis gigantes, deixa eu ver o que mais que tem, tem margarida branca, é uma margarida gigante também, é, tomate da casca roxa, tem esses micro tomates aqui também, que ele é bem pequenininho. É isso aí, gente, ó, nasceu tudo, só faltou, esse daqui é a erva-cidreira, demorou um pouquinho mais, então do dia 6 até hoje, dia 23, demorou um pouquinho mais. Eu deixava aqui assim, ó, tomando só a luz, mas o ambiente era daqui de dentro de casa, mas eles tomavam um pouquinho da luz lá de fora, e ficou assim, ó, descoberto mesmo, não fiz aquele efeitozinho estufa. Já plantei mais coisas aqui ontem também, ó, tem o tomate pequenininho, que ele tem um biquinho, Plantei petúnias, espinafre, plantei um tomate cereja super doce, pimenta dedo de moça amarela, tomate zebra verde, plantei coentros, e é isso aí, ó, tá baguncinha aqui, ó. Comprei, gente, essa semente de abóbora aqui, ó, onde eu vou plantar isso, aquelas abóboras imensas, sabe? Não sei onde eu vou plantar isso não, mas comprei, é assim mesmo. Depois eu vou fazer um videozinho da minha caixa de sementes, vou organizar ela certinho e venho mostrar pra vocês. Eu tirei ontem, é, tirei ontem também pra organizar as sementinhas, ó, abaneiro vermelho, Tem a abaneira amarela, ralapenho, granadinha, pimentão italiano, que é aquele comprido, uma delícia, ele é doce, vermelho, amarelo, laranja, tomate marejada, que eu já mostrei aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve pra você não perder os vídeos. E sementinha de morango branco, eu guardo assim, gente, ó, tudo que eu compro de interessante, eu guardo as sementinhas pra poder plantar. Eu ponho elas pra secar e depois eu guardo nos potinhos com nomezinho. Plantei também, gente, a papoila da Califórnia, tá uma coisa bonita aqui, mas é só pra identificar. Papoila da Califórnia, é essa lindeza aqui, ó, gente, olha que coisa mais linda. Esse ano eu tô plantando muitas flores, muitas flores. Estou esperando crescer um pouquinho mais essas daqui pra eu poder passar pra lá. Talvez o milho eu já vou me atrever de passar, mas tô pensando ainda. Aqui fora tá assim, ó, crescendo, tudo bonitinho. Aqui meu alho francês já deu uma engrossadinha. Eu plantei um pouquinho de salsinha aqui. A cebola tá ali crescendo, mais um galinho, ó. Aqui tá, por enquanto, ainda tá vazio. Quero plantar o milho aqui. Aqui tá os pimentões, crescendo bonitinho. Peguei o vaso aqui pra mostrar pra vocês que lindeza que tá as minhas cebolinhas. Cebolete. Eu mostrei aqui pra vocês que eu arranquei. Eu ia arrancar ela, ia tirar e não ia plantar. Ia plantar ela de novo pela semente e tal. Ia demorar pra caramba. Mas aí eu vi que eu arrancando a parte seca, tinha uns brotinhos, assim, bem pequenininhos. Vocês vão ver, se vocês voltarem alguns vídeos, vocês vão ver. Olha só o tanto que já cresceu. Ó, eu não sei se... Eu acredito que seja aquele adubo que eu usei aqui, que eu mostrei pra vocês. Por que que eu acho isso? Porque o hortelã também cresceu bastante. Então, eu acho que fez efeito aqui nas cebolinhas. Eu creio que já seja o... Aquele adubo. E olha só o meu orégano, ó. Ele ficou tudo escuro, assim. Cadê? Aí você morreu. Mas eles ficaram bem escuros, igual aquela folhinha ali. Ficou escuro e agora ele tá crescendo de novo, verdinho. Oi, que lindo, gente. Plantei ano passado. Na metade do ano passado, eu acho. No verão do ano passado. Vou entrar na prima... Estamos na primavera agora. E eu tenho cebolinha. Não precisei plantar novamente. Rúcula, né? Selvagem. Que eu comprei já mudinha. E aqui foi a semente da rúcula cultivada. Aqui eu ainda não plantei nada. Aqui é o pimentão que tá crescendo. Lindinho, maravilhoso. E aqui é da minha mãe. Morreu o morango que ela plantou. E agora eu aproveitei e coloquei os... Coloquei... Tá bem feio, gente. Eu não sei se é a terra, mas é alguma coisa que não deu certo. Eu coloquei o pimentão aqui, porque eu não queria jogar fora. Então, coloquei ele aqui. Esse daqui também. Mas os meus estão ali, ó. Porque eu já tinha usado essa terra antes, né? Só dei uma melhorada nela. Uma renovada. E coloquei adubo. Olha só como ficou... Como tá bonitinho. Agora eu vou lá na frente mostrar pra vocês minha tulipa. Ah, antes de eu ir lá na frente mostrar pra vocês... Eu tinha falado que isso daqui é a erva cidreira. Tem gente que fala... Que conhece ela também como a Melissa. O chá é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Choveu. E ó, tá uma porcaria aqui. Mas olha só. Essa é aquela plantinha lá. Ai, eu esqueço sempre o nome dela. É ciclame. Ó, a gente colocou adubo nela. Agora, no verão, eu acho que ela vai atrofiar um pouquinho. Mas ela tá bonitinha aqui ainda. Ela só não vai dar flor. Mas quando for no fim do ano, acho que ela já vai dar flor outra vez. Olha a minha tulipa, gente. Olha só. Olha que coisa mais legal. Tá nascendo dois negocinhos aqui, ó. Tulipa negra. Eu achei que não ia dar certo, mas parece que tá dando certo. Aqui é a... Ai, amor, como que é o nome? Calêndula. Não sei se vocês forem ver um vídeo de faxina. E eu coloquei calêndula aqui, ó. Já tá nascendo as bonitinhas. Ó, tem mais aqui nascendo. Eu vou... Depois, quando elas estiverem um pouquinho maiores, talvez eu coloque algum outro tipo de flor aqui também. Porque eu plantei bastante flor. Esse... Essa... Essa estação eu quero plantar bastante flor. Olha meus minis girassóis. Eles estão, assim, bem pequenininhos. Porque eles ficaram sem água. Não cuidei, mas sobreviveram ao inverno. Era que largado, gente. Um tempão sem água. E agora ele resolveu abrir, dar o botãozinho, ó. Creio que não vai dar um girassol. Ou se der, vai ser muito pequeno. Não sei o que vai acontecer aqui. Mas tô deixando aqui pra ver o que vai virar. Olha só. Ficou muito pequeno. Muito pequeno. E ele não é assim tão pequeno. Plantei mais um aqui, ó. Tá começando a crescer. E é isso aí. Esses aqui são os meus vazinhos que tem aqui na frente. Quero plantar bastante flor nessa estação. Pois é, gente. Então é isso. Eu vim só atualizar vocês mesmo. Ai, do que que tá acontecendo aqui na nossa hortinha. Por enquanto as coisas estão dando certo. Tá tudo muito bonitinho, crescendo, lindo e maravilhoso. Ó, Paulo. Se eu tiver vendo esse vídeo, ó. Você me indicou essa florzinha aqui, ó. Sempre viva. Você tinha me indicado pra plantar elas, ó. E eu achei semente delas. Vou plantar também. Bom, gente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô doidinha pra colocar meu milho lá no meu canteiro, gente. Por favor, torcem aí por mim. Pra que nasa pelo menos uma espiga boa, né? Olha que coisa mais linda, gente. Meu pé de milho. Se inscreve, gente. Pra vocês não perderem a atualização do vídeo. Eu sempre vou estar mostrando aqui pra vocês. Tudo que tá acontecendo aqui na horta. Tudo que eu for plantar. Novidades. Coisas diferentes. Eu sempre tô mostrando aqui pra vocês. Deixa o seu like. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima.